E aí e não entra não fio não entra não entra nossa o cara se eu pego esse essa van aí eu mando ela lá no ser louco do outro lado do da cidade está precisando de um computador novo ou fazer um upgrade no seu se apc informática é a solução www.capc.com.br link na descrição e aí galerinha do bem tudo bem com vocês vocês estão no canal luna informática meu nome é juliano luna sejam todos bem-vindos galera estamos de volta aqui com Euro Truck 2 Euro Truck Simulator 2 né o famoso ETS 2 para gente tá fazendo mais uma entrega aqui com esse esse mod aqui esse pack de cargas militares beleza então tô escolhendo aqui eu acho que vou pegar essa daqui que é uma viagem curta de 338 quilômetros e mais uma vez um tanque de guerra aqui deixa eu ver se esse esse é muito muito comprido vai ser legal se a gente pegar essa lancha militar aqui né deixa eu ver se tem 90 90 é mais curto ainda cara nós vamos pegar essa daqui a gente vai sair daqui de luxemburgo e vamos lá para amsterdã beleza então vamos lá a continuar vamos ligar o bruto aqui para quem ainda não viu o brutão certo é um Volvo 750 então vamos lá vamos sair aqui da área de descanso domingo domingo coincidentemente hoje é domingo mesmo domingo 6 e 6 e 50 da manhã nossa nem olhei né e relaxo vamos esperar aqui né só arrumar essa cadeira e vamos lá galera já vai deixando o like aí beleza para para estar ajudando aí no canal e deixe nos comentários se estão curtindo esse pack aqui e eu tô achando muito muito da hora eu já tinha um tempo atrás eu havia já instalado um pack desse de cargas militares é aqui é aqui é aqui mesmo mas esse daqui é muito mais completo isso aqui eu acho que tem cento e cento e trinta e poucas cargas não será ali a direita não tem presa ali eu vou estar deixando na o link aí na descrição do vídeo aí tá ah o bichão ali não tinha visto ele vamos lá é isso aqui mesmo 60 toneladas caramba eu não sei se eu não sei se essa minha carreta tá apropriada para puxar 60 toneladas não mas vamos lá e era para eu ter colocado comprado aquela de dois eixos vou ter que modificar isso aqui logo logo certo vamos ver o bichão aqui para o lado de fora tá vendo galera aqui ó isso aqui é só só tem um eixo só né e fica da hora porque dá para colocar aquele escapamento lateral e essa saia lateral aí ó fica bonito se colocar dois eixos aí você perde isso então vamos lá vamos saindo assim nessa ah em 7 mas não vai sair nunca né vamos saindo assim para vocês verem olha só que da hora tem que sair para o lado certo né Juliano nossa bonito demais hein galera não vem ninguém ali então vamos embora olha só aí sim hein olha a boca do canhão isso é louco cachoeira olha tem uma metranca ali ó com uma minigun em cima oh tá fechado a minigun mesmo isso aqui na vida real deve ser muito louco de se ver né deve ser surreal essa parada nossa não quer sair não ixi vai ramelar mesmo hein e e e e e e aí galera vou ter que fazer umas modificações aqui agora saiu e e e e se eu parar numa subidinha maior aí eu não consigo sair não hein eu tenho que fazer então eu tenho que fazer então a viagem evitar o máximo de parar em subida eu tenho que ver se realmente é porque não mas eu acho estranho porque essa essa esse volvo aqui é o que tem um motor mais potente 750 acho que abaixo desse volvo tem o a scan o que é que é 730 eu não sei que eu tenho que colocar o outro eixo mesmo e e para ajudar na e na na força né na arrancada o carrinho se ligou ali viu que não dava para ele parou e mas vamos lá e 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 agora tranquilo e e e e e e e e o primeiro retão que tiver eu coloco aquela aquela visão panorâmica lá para vocês verem e e e e e o combustível estamos descansado então vamos embora a gente precisa parar em lugar nenhum e e e e e décima primeira pegar uma subidinha aqui e e e agora vai embalar em e 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 60 toneladas aí na traseira, hein? Você é louco? Com esse peso todo aqui tem que tomar muito cuidado. Porque ele... Ele não segura tão fácil assim, não. Vamos fazer essa ultrapassagem? Não, tá muito perigoso. Tá perigoso essa ultrapassagem. Tá perigoso. A minha irresponsabilidade. Galera, na vida real, nunca faça isso, tá? Ultrapassar assim. Sem ter visão ampla. Ali a gente tava praticamente numa... Uma pequena subida e numa curva. Você não tem visão do que vem, né? No sentido oposto. Eu fiz isso aqui porque... A gente sabe que é um jogo, né? Óbvio. Não entra não, fio. Não entra não, fio. Não entra... Nossa! Cara, se eu pego essa van aí, eu mando ela lá no... Você é louco? Do outro lado do... Da cidade. Eu devo estar com... Olha só, não para, ó. Não para, ó. Eu devo estar aqui no total... Com... Peso bruto? Nossa, nossa, nossa. Vai, vai, fio. Nossa, achei que eu nem ia conseguir subir ali. Se eu paro ali, já era. Será que dá para ver o peso bruto aqui? Ó, a carga é 60 toneladas. Certo? Na verdade, eu nunca vi se dava para... O peso bruto junto com o cavalinho. Não, não, não tem. Mas aí vamos chutar aí umas 70 toneladas ao todo aqui. Será que o cavalinho dessa pesa 10 toneladas? 70 toneladas. A gente estava ali o quê? A 80 por hora? Cê é louco. Acabava com aquela van. Vamos segurar aqui, né? Para não acontecer nenhum acidente. Que aqui fica bem estreito, ó. Será que aqui dá para pôr uma visão panorâmica para vocês verem? Vamos ver. Tem uma curva aqui, mas a curva é bem... É bem tranquila. Olha só que da hora, galera. Bonito, né? Vamos embora. Pediu marcha... Pediu marcha... Décima primeira. A gente já percorreu metade do caminho. Resta 170 quilômetros. Vamos lá. Décima segunda. Meus motoristas ali ganhando uma grana. Subiu de nível. Subiu de nível. Opa. Temos umas curvinhas aqui. Meia perigosa, né? Mas vamos tentar fazer assim, ó. Vamos pegar a pista só para a gente. Olha só. Os companheiros aí, só. Olha. Três cargas. Tô sentindo uma leve queda de FPS. Tô sentindo uma leve queda de FPS aqui. Olha só. Vocês sentiram? Deve ser por conta do mod, né? Bastante área de descanso. Acabamos de passar um. Agora tem uma gigantesca aqui, ó. Muito legal essas áreas de descanso aí. Vamos reduzir aqui, que aqui as curvas estão. As curvinhas brutas aqui, hein? Temos um retão aqui. Nossa, que lindo, hein? Não. Muito bonito. Vamos abusar aqui, não. Porque senão a gente capota aqui o trem. Tá pedindo décimo segundo aqui. Tá embalado, hein? A 110 por hora. Vamos reduzir aqui, senão a gente empurra aquele busão, né? Vai, busão. Vai, busão. Não, não para não. Ah, ele vai me ferrar, cara. Ele me ferrou, esse busão. Eu vou segurar aqui na primeira. Vocês estão vendo? Como ele está pesado? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Sim, tranquilo. Tranquilo. Eu só tenho medo dele não... De ele não ir parar aqui na subida, aí a gente não sai mais. Beleza, estamos chegando. Falta 40 quilômetros. Olha só aqui, ó. Dois mini-tanks. Será que é isso o nome? Olha só aqui. tudo bem tranquilo vamos aqui para a esquerda para a gente passar esse camarada aí posto o combustível gigante com a área de descanso tudo mais aqui a gente já vê a placa de Amsterdã já estamos entrando na cidade pegar para a direita ali a placa está indicando e vamos abrir aqui assim né porque aqui o sistema é é bruto gigante aqui a empresa aqui tá para a esquerda tá chegando aquela hora lá a hora de estacionar o bruto que eu sou ruim demais mas vamos lá um dia eu aprendo opa segura segura caramba já essa empresa aqui à direita é eu tenho que entrar não é ali portão aí é ali então vamos lá vamos abrir aqui certo vamos ver isso aqui é o mais difícil esse esse aqui é mais tranquilo como sempre vamos pegar o mais difícil certo é só assim para gente aprender então vamos lá então vamos lá esse daqui a gente vai ter que fazer assim vamos puxar para cá deixa eu bater no microfone aqui acho que eu acho que fez um barulho e agora vamos aqui certo certo certinho vamos pegar vamos fazer passar o mais próximo possível aqui e agora puxar o bichão lá para frente aqui é é é quase isso mas vamos lá não ficou alinhado mas vamos vamos tentar Agora, deixa eu voltar pra ele Vamos ver se a gente alinha o monstro aqui, certo? Até agora tá tranquilo Tá indo muito rápido, deixa eu... Agora vamos só trabalhar aqui Opa, errei Volta bem devagar É, quase, quase, quase isso, galera Se acender vai ficar meio torto, mas... Mas tá valendo Acho que não vai acender não Ficou muito fora Vai precisar de mais uma manobra aqui, hein? Muito errado Vamos ver agora se melhora Acho que agora vai, hein? Agora vai, moleque É... Ficou meio tortinho ainda, mas... Agora... Ficou meio... Vamos ver por fora Ah, tá bom, né, galera? Tá bom, né? Descer aqui Galerinha, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar aquele like Firmeza aí pra ajudar o canal Compartilha com os amigos, beleza? Então até o próximo jogo Até o próximo vídeo Até o nosso próximo encontro Aqui no nosso canal Luna Informática E eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Amém.